Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. O Telescópio Espacial James Webb é um telescópio espacial projetado principalmente para conduzir a astronomia infravermelha, o telescópio mais poderoso já lançado no espaço. Sua resolução e sensibilidade infravermelho muito melhoradas permitirão que ele veja objetos muito antigos, distantes e fracos para o Telescópio Espacial Hubble. Hoje eu vou estar falando sobre o Telescópio James Webb. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Rafa Ciência. E se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E não esqueça de compartilhar para todos os seus amigos, para o canal continuar crescendo e assim trazer ótimos conteúdos. Então vamos continuar. Isso é, espera-se permitir uma ampla gama de investigações nos campos de astronomia e cosmologia, como observações das primeiras estrelas e a formação das primeiras galáxias, e caracterização atmosférica detalhada de exoplanetas potencialmente habitáveis. O Telescópio Espacial James Webb foi lançado em dezembro de 2021, em um foguete Ariane 5, de Courot, em Guiana Francesa. E a partir de maio de 2022, está passando por testes e alinhamento. Lançamento inicialmente planejado para 2007, com um orçamento de 500 milhões de dólares. Houve muitos atrasos e estouros de custos, incluindo uma grande reformulação em 2005, um para-sol rasgado durante uma implantação prática, recomendações de um conselho de revisão independente, uma ameaça do Congresso dos Estados Unidos de cancelar o projeto, a pandemia de Covid-19 e problemas com o próprio telescópio. O custo total do projeto agora é estimado em cerca de 9,7 bilhões de dólares. A distância focal é cerca de 131,4 metros. A duração da missão está prevista de 5 a 10 anos. Sua massa total de carga útil é aproximadamente 6.200 quilos. A massa do espelho primário é cerca de 705 quilos, com um diâmetro do espelho primário de 6,5 metros. O material do espelho primário é berílio revestido com ouro. Com uma temperatura de operação abaixo de 50 Kelvin e uma abertura clara do espelho primário, com cerca de 25 metros ao quadrado. As camadas de ouro que cobrem os espelhos do osciloscópio têm apenas mil átomos de espessura. O telescópio espacial James Webb estará quatro vezes mais distante da Terra do que a nossa Lua. Na verdade, o telescópio pode ver claramente o centavo americano a cerca de 38 quilômetros de distância. Sua carga útil era de, no máximo, 10 toneladas métricas. Os operadores do telescópio são a NASA, a ESA, a CSA e a STS. Com uma potência elétrica de 2 mil watts, o periastro, que é a distância mais próxima do Sol, é de 374 mil quilômetros, ou 230 mil milhas. Já o apoastro, que é a distância mais longe do Sol, é de 1 milhão e 500 mil quilômetros, ou 930 mil milhas. O telescópio levou cerca de três meses para atingir a sua órbita final. No dia 24 de janeiro de 2022, chegou ao seu destino, o ponto de Lagrange L2. Seu primeiro alvo foi a estrela HD 84406, situada a aproximadamente 241 anos-luz da Terra. No entanto, as imagens iniciais produzidas não serão diretamente usadas para estudos científicos, já que estarão desfocadas e servirão apenas para auxiliar no alinhamento dos 18 segmentos hexagonais do espelho primário do telescópio. A publicação das primeiras imagens científicas e com espectroscópia primária do telescópio espacial James Webb é a de examinar a radiação infravermelha e realizar observações sobre a infância do Universo. Para realizar tais estudos como a sensibilidade sem precedentes, todo o observatório é mantido frio e as grandes fontes de interferência de infravermelho como o Sol, a Terra e a Lua são bloqueados, aliada a um sistema de resfriamento com o uso de radiadores. A missão planejada de cinco anos se iniciará após uma fase de comissionamento e ajustes de seis meses. Após o sucesso do lançamento, o administrador da NASA, Bill Nelson, afirmou que este é um grande dia para o planeta Terra. O telescópio James Webb permite a observação de objetos mais obscuros e frios. Como o vapor d'água e o dióxido de carbono na atmosfera terrestre absorvem a maior parte das frequências neste espectro, a astronomia infravermelho baseada no solo é limitada a faixas de ondas estreita que a atmosfera absorve menos. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos novos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais, galera. Tchau!